Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos. Sim, gente, eu tive recebidos. E aqui são os primeiros recebidos do canal. Eu até perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu mostrasse logo, que eu comprei 10 recebidos, né? 10. Aí eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu mostrasse logo ou que eu esperasse mais um pouco. Mas é claro, né, que vocês voltaram pra que eu mostrasse logo tudo. Então eu trouxe meus recebidos, que são super especiais pra mim. Gente, sério. E quem não sabe, eu criei uma caixa postal recentemente. Então se você quer me mandar uma carta, um mimo, um presente, os dados da caixa postal vão ficar aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá bom? Então se você quiser enviar alguma coisa, caixa postal a gente já tem. E aqui tem recebido pra mim, pro meu casamento e pro meu enxoval de casamento, gente. Sério. Ai, meu Deus, eu fiquei muito apaixonada com essas coisas. Mas tá, vamos começar. Eu vou começar a mostrar pela ordem de chegada, tá? Tipo, os primeiros e tal. Eu não lembro exatamente a ordem, mas eu lembro bem qual foi o primeiro. O primeiro foi esse aqui, ó. Esse aqui foi do Sertanitos, olha. Eu guardei a caixa justamente pra mostrar pra vocês como é que funcionou. A empresa, ela me mandou os biscoitos. Eu provei e compartilhei com vocês o que que eu achei. Eu adorei, adorei mesmo. Gente, eu não sou falsa, tá? Tipo, eu vou falar. Se eu gostar, eu gostei. Eu vou falar. Se eu não gostar, eu não gostei. Eu vou falar também. Eu comi todos os biscoitos, menos esse aqui. Porque esse aqui eu guardei. Falei, ah, pra pelo menos mostrar pro pessoal, né? Como é que era o biscoito e tal. Porque eu sou a morta de fome, então eu fui comendo tudo. Aí eu guardei esse aqui, olha. Esse aqui é de limão, pimenta. E eu acho muito legal essa marca aqui, Sertanitos. Porque os biscoitos são super saudáveis. Sério. Tipo, é de mandioca, batata doce, sabe? Tipo, os sabores são muito legais. Inclusive, eu fiz uma postagem lá no Instagram sobre isso. Eu vou até deixar a foto aqui pra vocês verem, olha, dos biscoitos. Vou deixar também o link da postagem aqui embaixo. Que eu farei melhor o que eu achei dos biscoitos e tudo mais. Mas, sério, eu amei. Eu amei mesmo. Então, esse foi o primeiro recebido, né? Tipo, eu fiquei muito feliz. Ainda mais foi coisa de comida, né? Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que come muito. Então, eu adorei. E realmente foi muito gostoso. Eu adorei poder experimentar uma coisa e compartilhar com vocês o que eu achei. E a partir desse, eu já esqueci quais foram as ordens dos recebidos. Mas, eu vou mostrar um pra vocês aqui agora que eu amei muito. Que foi um cordão que eu recebi da Sufio. Inclusive, é este aqui, ó. Eu tô mostrando aqui a caixinha pra vocês. Porque, sério, veio tudo muito embaladinho. Tipo, muito bonitinho. Aí, dentro, o cordão veio dentro disso aqui. Olha. Que fofinho. Muito amorzinho, né? Aí, veio também isso aqui. Veio isso aqui pra limpar o cordão. Gente, eu amei. E ele é lindo. Inclusive, se você gostou do cordão, eu tenho um cupom de desconto, tá bom? Ele vai ficar aqui embaixo. 15% de desconto pra você adquirir ou este cordão ou qualquer um outro da linha deles. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo, tá bom? Juntinho com o meu cupom, beleza? Então, vai lá. Porque, além desse cordão que, gente... Desculpa, mas eu achei lindo. Sério. Tipo, você personaliza com o nome que você quiser. Eles têm também vários outros produtos, entendeu? Como a gente acabou de falar de comida. Eu vou mostrar pra vocês mais um negócio de comida que eu recebi e que eu amei. Recebi este pacote aqui da Hershey's. Olha, gente. Eu recebi, tipo, muita coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Veio este aqui. Este. E mais estes dois aqui. Olha, que eu tô mostrando aqui pra vocês, que estão aqui nessa mão aqui. São os novos sabores deles. Eles me enviaram esses e esses. Pra que eu pudesse experimentar. E esses aqui eu vou experimentar agora com vocês, tá bom? E o bom que eu gostei muito desses pacotinhos é porque você pode abri-los. E aí você consegue fechá-los de novo. Porque tem aquele lacrezinho aqui, sabe? Então, vamos lá. Vou experimentar e falar pra vocês o que eu achei. Hum, esse aqui tem... Então, vamos experimentar. Este aqui é de frutas vermelhas. É do Crunchers, de frutas vermelhas. Hum, gente. O cheiro é muito bom. Não tem cheiro de danone. Vamos ver. Gostei. Muito bom. Adorei. E ele tem um leve azedinho assim no final. Adorei. Aprovadíssimo. Agora eu vou experimentar este aqui, que é de amendoim. Flocos crocantes com pedaços de amendoim, com cobertura e sabor de chocolate ao leite. Amo. Cheiro de amendoim. Oh, nossa. Vamos lá. Maravilhoso. Maravilhoso. Ambos são muito gostosos, mas eu como amo muito amendoim. Amei. Aprovadíssimo. Seja bem-vindo à campanha de Hershey's Crunchers. Trava a língua, né? Selecionamos você entre milhares de pessoas para conhecer um sabor e uma crocância únicos. E nós esperamos que você curta muito essa oportunidade. Preparado? Ai, amei. Hershey's. Pode sempre mandar, tá? Gostei muito. Eu sei que vocês querem que eu abra esses vermelhinhos aqui do lado. Mas calma. Tá calma, porque eles vão ficar por último. Deixa eu pegar outro aqui. Bem, como vocês sabem, né? Eu sou a louca dos sorteios. Todo mundo sabe lá no Instagram que eu participo de muitos sorteios. Principalmente para coisas de casamento. Mas não só para isso. Porque é uma forma de eu conseguir economizar, né? Porque quem é a noivinha, a noivinha, a gente sabe como é uma loucura essa coisa de casamento. Como tudo gasta muito. Então tudo que a gente puder economizar, por menor que seja, é tipo maravilhoso. Então eu participo de vários sorteios. E eu já ganhei alguns sorteios. Inclusive eu vou mostrar um para vocês agora. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, que eu recebi da nossa fábrica. De um sorteio que eu ganhei. Olha, gente. Que coisa mais linda o meu quadro. Que lindo. Olha, gente. Ele é lindo demais, né? Aí vem mais letrinhas aqui. É para eu formar o texto, a frase que eu quiser. Quando eu vi isso aqui, a primeira coisa que eu pensei foi mostrar de panela. Aí eu estou participando dos sorteios da vida e cada coisinha que eu ganhei assim, eu já imagino a decoração. E ainda nessa vibe de sorteio e tal, eu vou mostrar para vocês o sorteio que eu ganhei. Eu queria muito ganhar, gente. Muito, muito, muito. Recebi isso aqui. Esse coração lindo. Meu Deus. Olha esse coração. Recebi da conceito criação. Eu amei muito. Muito obrigada. Conceito criação. Eu amei demais. Vocês têm uma ideia de como é que ele é? É porque eu não tirei do plástico boa, né? Porque como ele vai ficar um bom tempo sem ser usado, que eu pensei em usar longe, tipo, no meu chá de panela. E até no meu casamento, porque vai ficar lindo. Gente, olha isso. E ele tem as luzes aqui, olha. Tá vendo? Aí, tipo, ele fica brilhando. Ai, que lindo. Eu vou deixar essa caixa aqui por último, tá? Porque como ele é grande, eu tenho que abrir. É bem pesado. Eu vou deixar por último. Até para vocês ficarem curiosos. Porque agora eu vou mostrar os recebidos que eu mais ou menos, assim... Eu amei todos. Eu amo todos os recebidos. Só que esses aqui é do Mickey, gente. É do Mickey. Tá vendo que é vermelho, amarelo, né? Então, esses aqui foram dois meninos que me enviaram, gente. A Sara e a Tramines. Meninas, muito obrigada. Vocês sabem como eu amei. E elas me enviaram porque elas gostam de mim, sabe? Elas me acompanham desde a página da Minha Vida Militar. E aí, começaram a acompanhar o meu Instagram pessoal também e gostam de mim. Então, elas me enviaram. E eu fiquei muito feliz. Primeiro, eu vou mostrar os que foram enviados primeiro, né? Foram os da Sara. Olha só, gente. Olha isso. Ela me enviou essa samba e cheira maravilhosa. E esse mini processador, gente, do Mickey. Tipo, ela teve um cuidado em perceber e saber que eu gosto do Mickey. E escolher me mandou, gente. Eu não posso conhecer. Foi o primeiro recebido, assim, que eu recebi diretamente de vocês, sabe? Nome de empresa. Então, tipo, teve um recebido que ficava tão grande. Eu fiquei tão emocionada. Eu não podia fritar. Eu não podia fritar e gritar o que estava acontecendo. E essas coisas, assim, não só isso aqui. Não só presente, mas também, assim, palavras e tal. Esse carinho de vocês por mim, tipo, fazer tudo valer a pena, sabe? Porque, assim, não é fácil conseguir trabalho com YouTube, com blog, com faculdade, ser dono de casa. Não é fácil mesmo. Mas, porém, eu vejo uma forma de carinho, assim, de vocês por mim. Eu paro, respiro e vejo que tudo vale a pena. E dá mais gás pra continuar, sabe? Então, eu só fiquei muito feliz e muito emocionada. Olha, gente, que coisa, mas, gente, esse menino faz assim, ó, meu Deus, olha isso. Cara, ele me abençou muito através dessas duas meninas. Meu Deus, olha isso. Esse aqui foi o que a Sarah mandou. Aí, como se não bastasse, ela não se deu por contente ter mandado só uma coisa. Aí ela mandou outra coisa também. Aí ela mandou também a sanduicheira. Olha aqui, gente, duas coisas. Duas coisas. Olha isso, gente. Isso aqui tudo é pro meu enxergar de casamento, gente. Olha aí. Ai, fiquei muito feliz. Todo mundo sabe, né? Que eu sou a louca da Disney, a louca do Mickey. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a Tamiris me enviou. Que foi esse mixer. Gente, um mixer. E a pipoqueira do Mickey. Gente, vocês não fazem ideia de como eu sempre quero esse pipoqueiro aqui. Sério. Tipo, muito, 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 muito. E o mais engraçado é que recentemente, como eu falei pra vocês, né? Eu amo participar de sorteio. Eu participei três vezes de sorteios que eram tudo assim. Tudo isso eu ganhei, tava no sorteio. Aí eu participei e não ganhava. E confesso que eu ficava meio triste. Parece que Deus e a Julia falaram assim. Eu sei como você ficou triste. Então eu vou te dar esses presentes aí do Mickey. Pro seu enxergar de casamento. Pra vocês ficarem felizes. E vai ter um significado muito mais especial. Gente, eu fiquei muito feliz. Deus é maravilhoso. Olha só. Vou mostrar pra vocês primeiro o mixer. Gente, isso aqui é lindo. Olha isso. Meu Deus! É lindo! Todos esses itens do Mickey são da Mallory, tá? Inclusive, Mallory, se você quiser, tá? Mandar um presentinho também. A gente tá aceitando, tá bom? Olha, gente. Ainda bem o copinho. Ai, gente. A coisa mais linda da vida. Raya, o que você ama tanto o Mickey? Eu vou falar isso num próximo vídeo, tá bom? E não é só o Mickey, tá? É a Disney toda. Toda mesmo. Só que pelo Mickey a gente tem um amorzinho maior, né? Inclusive, tem um vídeo que eu fiz do vlog lá em Orlando. Quando eu conheci o Mickey, que eu comecei a chorar. Vai ficar aqui em cima, ó. Pra quem quiser assistir. Olha essa pipoqueira. Desculpa. Mas se você viu que pipoqueira mais linda que essa... Vocês estão muito enganados ao sério. Porque... Porque eu não tenho pipoqueira mais linda que essa. Olha isso. Coisa mais linda. E, inclusive, vocês não sabem. Mas eu também recebi cartinha, tá, queridos? Também recebi cartinha. No primeiro não teve. Porque a menina, ela mandou diretamente da loja pra minha casa. Entendeu? Na época, quando eu não tinha caixa postal, eu dei o meu endereço. Ela foi lá, comprou e mandou entregar o meu endereço. A importância foi a mesma, gente. Tipo assim, eu fiquei muito feliz. E esse da Tamiris foi o primeiro recebido da caixa postal. Eu já li a cartinha. Só que eu vou ler de novo pra vocês verem também. Oi, Rai. Bom, apesar de não ter passado na prova do IAGS, que era o meu sonho, te agradeço muito. Tantas vezes me peguei olhando o seu Instagram pra me acalmar. Quantas vezes Deus te usou pra me trazer conforto quando a ansiedade me dominava. Essa é a minha singela forma de te agradecer por tudo. Assim como Deus usou pessoas para me abençoar quando eu comecei a fazer meu chaval de casamento, decidi abençoar vocês com essas coisinhas. Que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de vocês e o relacionamento de vocês. E que Papai do Céu continue te usando pra abençoar tantas vidas. Um grande beijo da sua seguidora e agora amiga. Gente, fala sério. Eu não posso com isso. Eu não posso com isso. Porque ele fez esse carinho muito lindo, sabe? Tipo assim, eu recebi mensagem da Tamiris, como essa carta aqui. Da Sara também. Quando ela me viu, ela me mandou um texto e tudo mais. E tipo, tudo isso é um presente de Deus. Só Deus sabe como é bom receber esse carinho. Se fosse só a cartinha também, eu ia ficar tipo muito feliz. Mas pra melhorar, ainda mandou um presente, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus primeiramente. Deus faz muito mais do que o que eu peço, do que eu penso, sabe? Ele tá sempre me surpreendendo de alguma forma. E eu agradeço muito a Ele por usar essas pessoas, sabe? Pra me abençoar. Além de me enviarem coisas, como eu me chamo de casamento, ainda me mostram tanto carinho assim, gente. Tipo, só Deus sabe como é bom ler essas coisas. Então eu agradeço muito a Tamiris, a Sara e a todos vocês que já me mandaram alguma mensagenzinha fofa, tá bom? Muito obrigada. Enfim, voltando. Agora vamos para o último. Oi, Jesus, meu Deus. É realmente pesado. Pera aí. Olha aqui. Tem várias caixas dentro, olha. Vocês estão vendo? Isso aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu contar a história antes de começar a abrir. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que recentemente estava participando de uma campanha da Narciso Enxovage. É uma campanha de quem tivesse mais curtido, mais comentário, é ganhar um enxoval deles. Aí essa é o resultado, aí eu ganhei mais umas meninas lá também. E aí agora finalmente chegou, eu vou mostrar pra vocês. A gente só foi escolher. E eu tenho certeza que são lindas. Bem, vou começar com essa daqui, ó. Essa caixinha aqui. Gente, olha que lindo. Olha isso. Olha isso. Nossa, é lindo. Vieram quatro aqui dentro, ó. Vieram quatro. Agora são os pratos, olha. Deixa eu ver vocês. São os pratos. Nossa, eles são lindos. Olha. Eles são lindos. Gente, isso aqui tudo vai ficar guardado também, que é pro meu enxovar de casamento. Gente, meus amigos, vai todo mundo querer vir jantar na minha casa agora. Calma, gente. Quando eu casar, o primeiro jantar vai ser com essas peças aqui, tá bom? Vai demorar um pouquinho, mas o dia chega. Mais uma caixinha, olha. Olha que vieram mais pratos. Ah, esses pratos aqui são fundos. Porque aqueles ali eram rasos. Nossa, olha que lindo. Gente. Nossa, linda. Deixa eu ver se é a qualidade dele. Olha, parece muito boa. Olha, ele é lindo. Ó. Vamos lá para a próxima caixinha. Ah, que amorzinho. Olha. Esse aqui acho que é prato de sobremesa, né? Desculpa, gente. É porque essas coisas assim, muito chiques, eu não tô muito acostumada não. Esse aqui é prato de sobremesa, né? Ele me dói. Ai, que lindo. E agora, a última caixinha. Esse aqui deve ser... Isso, ó. Esse aqui o menino tá pensando, olha. O pratinho da chica. Olha que lindo. Gente, eles são lindos, né? Ai, adorei. Eles são tão bem trabalhados, né? Eu amei. Então, pessoal. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Assim, dos meus recebidos. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei, sério. Eu amei cada um aqui. Cada um teve uma importância. Então, tipo, eu fico muito feliz e muito agradecida. As empresas que vieram me contratar, que fizeram parceria. As meninas, principalmente, que me enviaram presentes. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. Quero agradecer muito. Muito mesmo, de verdade. Se Deus quiser, nós continuaremos tendo vídeos recebidos, tá? Em nome de Jesus. E vocês podem ver que cada um aqui tem uma importância super grande pra mim. Se tiver gostado, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? Um grande beijo e até o próximo vídeo.